Música Fala galera, e aí beleza? Quanto tempo né véi? Vamos lá, vamos terminar o gameplay desse Mega Man A gente vai seguir hoje a saga da conquista da armadura né A gente pegou todas as partes Falta a parte do peitoral agora Que tá aqui no estágio do Sting Chameleon Inclusive eu fiz um cover best dessa música aí, tá galera? Desse estágio do Sting Chameleon Então quem quiser conferir Clica aí no link que vai tá aqui embaixo Na descrição Que você vai ver o cover que eu fiz Deu bastante trabalho, mas ficou muito massa Véi, quem nunca levou uma... Uma chapuletada Dessa... 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 Arvorezinha véi Pai Tanto aqui quanto no estágio do gelo Todo mundo já levou véi Pode admitir aí, na moral O negócio é... É cabulosinho Véi, eu tô muito... Tô muito ruim véi Aqui depois fica com água, tá ligado? E aí você pode vir aqui pra pegar O... Coração, se eu não me engano Aqui em cima Que tem o poder Não me lembro o que a armadura faz Se eu não me engano Ela... Tipo... Não deixa você... É... Quer dizer, tira menos dano Né, os ataques Tão no derrubo É massa quando isso aí pega Véi Uma delícia Toma aí Galera, é... Quem não conhece os nossos parceiros Aqui do... Do canal Tá aí na descrição, tá? É... Dá uma olhadinha Tem o... O trabalho de... De modificação de game Games antigos Que o... O Gilberto lá do Game Mods faz Então... Bastante bacana mesmo Se eles quiserem conhecer o trabalho do cara Vale muito a pena Principalmente você que é... Old Gamer Tem seu... Sua coleção Mas pensa dar um novo visual O seu... Antigo console O lugar é aqui, véi E pra você que gosta também de... De games antigos assim, né? Lógico Que tá assistindo aqui Ah, tipo... Ah, eu só queria um... Tipo uma escultura do Mega Man desse De 8 bits e tal Não tem problema Galera lá do... Old School Pixel Art E a galera... A Carol lá Faz... Faz... Essas esculturas pra vocês A uns preços bem... Bem acessíveis mesmo E é incrível o trabalho da Carol, cara Na moral São poucos... São poucos... Pixel Art Que valem a pena você... É... Ver e comprar E os da Carol É um desses poucos Que vale a pena você ver E comprar, véi Inclusive a gente sorteou Agora há pouco Uma escultura do Mega Man... Ai... Do Mega Man 2 Não quer dizer... Mega Man 2 não Não é Mega Man Clássico, né? Vamos dizer assim É Mega Man Pirralho Ele e o Air Man Bastante bacana O trabalho da Carol E galera que vocês também Que gostam de... Ah... Ah, vou no shopping e tal Mas queria usar Uma camisa gamer De tema De Zelda Do... Do Mega Man E tal E você não sabe onde comprar Ou tem uma loja... Não sabe lojas confiáveis Pra comprar e tal Tem a Game Play Que é parceiro nosso Do canal aqui Dá uma olhada no site Eles estão com uma promoção lá Com promoções Camisas bastante bacanas E bastante em conta A qualidade é incrível Do produto E... Do jeito que vem, cara Embalado as camisas, sabe? Eu... Eu... Adquiri algumas camisas Com o pessoal da Game Play E cara Do jeito que vem Dá vontade de você comprar Todas as camisas do site É... Vem muito bem Guardadinho Muito bem dobradinha Com... Chaveiro É muito massa, velho Bem, essa cápsula contém Um tipo de armadura Pro corpo Que vai reduzir o dano Em 50% Essa pala de 50% aí, velho Tô achando que essa armadura aí É feita da... Da mesma peça da TechPix E aí não tem uma demonstração não A Mega Man levando dano não Todas as partes da armadura Têm demonstração Ah, muito fraco Aê, faixa Tunel bom Toma aí Axé Aí, ué Aí, ué Boa Galera, se vocês tiverem amigos aí Que tem videogames antigos E não tão mais usando e tal E tem cartucho lá sobrando De Nintendinho Quer dizer, nem precisa ser de Nintendinho Aqueles cartuchos que pegam no Polystation mesmo Que são de 8-bits e tal Compatíveis, né Com... Com alguns... Alguns, vamos dizer assim Que NES clones, né E eu tenho um TurboGamer E tô na caça de alguns jogos aí Então, quem puder me ajudar aí Falando pros amigos aí Ah, tem um amigo meu que tem Tava lá encostado Ele disse que vende por tanto Ah, ele vai dar Porque gosta muito de tudo Então, avisa aí que Minha coleção tá aumentando, velho Tô com 9 consoles já E tô gostando muito dessa... Desse novo hobby aí É, velho Mega Man Stark agora Toma Toma Aí, ó Toma aí Pô, cachofra Meu irmão, isso aqui me lembra muito O movimento do Yoshi, né não, velho Aí, o cara pula Deixa o robô pra trás Mega Man sem coração, velho Eita Meu irmão, velho Que malicinha chata, velho Amor, ó Toma aí Apelo mesmo, velho Como é que é assim, hein Lapada, 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 lapada Opa, vida Mais inútil do que esse robô no México Vamos lá Vamos lá Com sangue praticamente cheio, velho Aí eu não posso dizer que eu vou ganhar de perfeito, hein Pau, velho Se não me engano é esse negocinho aqui, velho Essa arma aqui É pra gente usar nele Vamos ver se é Ajoelhada, meu velho Na boca aí, ó Mega Manaldo Esse mexe, pelo que eu me lembro Ele é meio cabuloso Mesmo com a arma, não é não Vem, irmão, sou muito mirim mesmo Toma aí Ainda viro de a costa aí, ó Bem galera, esse foi o gameplay de hoje de Mega Man X Espero que vocês tenham gostado A história do Steam Camelion vai estar aí embaixo Pra quem quiser ler, na verdade A gente tá fazendo isso com todos os mestres E espero que vocês sigam a saga até o final Beleza? Valeu Muito obrigado a todos E continuem vendo os nossos vídeos Curtindo E compartilhando nas redes sociais Beleza? Valeu e muito obrigado O bicho é safadinho, meu irmão Na moral, viu? O bicho é o alminha cebosa, meu Morre, safado Morre aí, peste E aí, irmão Eu posso continuar, vel? Obrigado.